Quem diria que um dia freiras iriam se tornar referência para filmes de terror? É isso mesmo, depois que nós tivemos Denam, a freira, lá no universo de Invocação do Mal o ano passado, parece que a coisa está se espalhando. Recentemente também nós tivemos aquele A Maldição da Freira, que foi lançado há poucas semanas atrás, e agora, em internet afora, está rolando esse outro filme que a gente vai conversar aqui hoje. Não adianta rezar. Mas, antes de eu dar mais detalhes, que aliás são bem peculiares para a gente conversar, fiquem com uma rápida sinopse e depois eu volto daqui. Vamos lá então. Ana é uma jovem mãe que está em seu segundo casamento. Ela é depressiva e ex-dependente química, está prestes a se mudar com um novo marido e a filha, que, diga-se de passagem, é fruto de um relacionamento anterior que ela teve com um cara bem problemático. Tudo está indo muito bem até o dia da mudança, onde, enquanto o padrasto vai levar a menina para a escola, Ana fica arrumando o resto das coisas para colocar no caminhão da mudança. A partir de então, ela descobre que a residência é assombrada pelo fantasma de uma terrível freira, irmã Elizabeth, que não quer deixar que a família se mude de forma alguma. Enquanto ela começa a ter os primeiros embates com a assombração, ela é surpreendida também com a visita de K.K., um jovem que trabalha com uma espécie de marido de aluguel, e que, ao entrar na casa para fazer alguns reparos, acaba se juntando a Ana para combater este terrível mal. O filme foi dirigido, produzido, roteirizado e editado por Aaron Mertz. Olha, quem se lembra daquela resenha que eu fiz no ano passado com o Chicão, a respeito do Carnivore, o Lobisomem de Londres, onde nós classificamos aquele como o pior filme de lobisomens já feito até hoje, eu vou poder usar a mesma proporção para dizer que esse filme que está sendo comentado aqui hoje como definitivamente o pior filme de freira já feito até hoje para o cinema. Claro que dentro aí do gênero de assombrações, né, o gênero de terror. Olha, gente, o filme, ele não tem nada de terror. Ele é super, ultra, mega engraçado. Talvez a gente não pode nem classificar como trash, tá? Tudo porque ele já deixa logo de cara para você que o filme não é bom, que a história é muito fraquinha, que os atores são muito amadores, com um roteiro, assim, do melhor estilo, peça infantil de Romeu e Julieta dentro das falas. Mas isso você pode estar imaginando. Ah, então não quero nem ver o resto da resenha, o que você vai falar e não vou assistir esse filme. Não, não é bem por aí. O filme, ele tem uma utilidade. Para você rir, mas para você rir de verdade. Você imagina que dentro da cabeça do cara que dirigiu esse filme, que ele roteirizou, ele editou, ele produziu, ele fez tudo, como eu disse ainda há pouco na premissa, ele imaginou o seguinte, eu vou pegar a ideia do A Morte Te Dá Parabéns e vou tentar juntar um pouco com o Denan de Invocação do Mal. E eu acho que vai dar um puta, hiper, mega filme. Claro que economizando muito na produção, pois você saca logo de cara que o filme é de baixíssimo orçamento, com efeitos visuais, aqueles que tem efeitos aí no Sony Vegas, por exemplo. Eles usam uma única locação, essa parte até achei criativo, afinal de contas passa-se tudo ali dentro da casa, que com certeza talvez deva ser do diretor ou de um dos atores, com a desculpa que aquilo há muito tempo atrás tinha sido um convento, tá? E eis que entra em ação aí a Ana, né? Quando ela começa a ter o contato com a Sister Elizabeth, a irmã Elizabeth, que na verdade aí é o grande fantasmão da história, tudo começa a ficar muito hilário, porque você não sabe se na verdade a freira, ela é um fantasma ou ela é um serial killer que tá dentro da casa, porque ela não tem poderes, assim, por exemplo, de um fantasma, o diretor ele não consegue se decidir, afinal de contas ela acaba incorporando, meio que num corpo humano, essa é a impressão que dá pelo menos, afinal de contas ela consegue se degladear com a moça, ela carrega um crucifixo, olha o absurdo, gente, ela carrega um crucifixo que ela acaba dando várias estocadas, né, e quem tá em volta dela acaba esfaqueando as pessoas com o crucifixo, e não para só por aí as bizarrices, sabe? Além do, claro, o roteiro que tem falas muito inocentes, como eu disse ainda há pouco pra vocês, de repente a freira aparece de dentro do armário, né, do quarto, que parece aquela pegadinha do Gungu, por exemplo, não tem absolutamente nada de fantasma górico, daqui a pouco ela surge embaixo da cama, sabe, talvez, se o filme tivesse sido feito, vamos dizer assim, com uma ideia de uma paródia, como eu disse ainda há pouco, de alguém que se vestisse de freira pra fazer uma pegadinha, outra, ali dentro do filme, seria mais criativo, e a gente teria algo, pelo menos, pra rir, assim, declaradamente, porque, na verdade, como eu disse ainda há pouco, o filme ele é pra rir, e também não adianta rezar mesmo, como é o título, não adianta rezar que esse filme não vai ser bom, nem com reza brava, ok? Existe, por exemplo, um momento muito hilário, no filme, que eu acho muito engraçado, que a Ana, ela tá com o KK, que é o garoto que acaba meio que, vamos dizer assim, pra não dar spoilers, entrando de paraquedas na história, e eles estão presos no banheiro, aí ela tem um grande plano, e ela vira pro garoto, e chama assim, olha, vamos falar alto, que o plano é o contrário, pra freira escutar, lá fora, que a gente tá tentando fazer tudo ao contrário, gente, que assombração é essa, que fica escutando a conversa, atrás da porta do banheiro, uma assombração, que assombração, ela já estaria lá dentro, né, percebendo, escutando tudo, e o pior de tudo, com esse truquinho, sabe, de tipo assim, de terceira, quarta série, de primário, eles conseguem enganar a freira, sabe, pra você ter uma ideia, assim, de tão quão, é, é, é cômico, a ideia do cara, em ter feito esse filme, e desde o início tudo, como eu disse lá atrás, ele pega carona, muito mais, na morte, e te dá parabéns, do que propriamente, na história da freira, porque a Ana, ela tem vários déjà-vus, dentro da história, tudo tá acontecendo ali, ela tá sendo perseguida, dentro da casa, pela freira, daqui a pouco, ela bate a cabeça, aí ela, ela, ela acorda num outro lugar, pensando que é que ela, tá vivendo a realidade, mas ela se pergunta, nossa, mas eu já vivi isso antes, aí daqui a pouco, ela volta pra realidade, que ela tá dentro da casa, brigando contra a freira, junto com o outro garoto, né, o KK, que acaba estando lá dentro com ela, nossa gente, mas é uma salada, é uma salada, que esse cara conseguiu aprontar, que, de fato, eu posso dizer definitivamente, além de engraçado, podem fazer mais, um milhão de filmes, com freiras, com uma sobração, esse vai ser o pior, de todos os tempos, ok, vale a pena você conferir, como eu disse, pra você, aguçar o seu bom humor, não vai pensando, que você vai ligar, que você vai ver o filme, tá, que você vai baixar aí, ou, não sei se vai passar aí na Netflix, em breve, etc e tal, e você vai ver um baita, num filme, que você não vai nem dormir a noite, não, você pode assistir, a hora que você quiser, que você vai rir, mas você vai rir muito, ok, e eu já posso até considerar, esse filme, sem medo nenhum de arriscar, é o pior filme de 2019, o plot, que eu não vou contar aqui, pra vocês, da ideia, que, que a freira acabou surgindo ali, também, olha, não querendo ceder muita conversa aqui, mas é absurdo, como que uma assombração, vamos imaginar isso, ela aparece no dia da mudança, a família morou, morou ali pelo menos, dois, três anos, e ela só vai aparecer, no dia da mudança, né, justa hora, geralmente, nas assombrações, elas aparecem, é, quando, a pessoa acaba de mudar, porque ela não quer ninguém, morando ali, ok, é isso que, geralmente, é o padrão, de todo um filme de terror, aqui não, ela se importa, quando a família vai mudar, porque ela não quer ficar sozinha, na casa, sabe, pra vocês terem ideia, de tão, quão, é engraçado, esse filme, ok, dá uma olhada aí, assiste por sua inteira, Conta e Risco, e depois, volta aqui nos comentários, pra gente continuar conversando, combinado, até lá. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado, do vídeo de hoje, no entanto, não se esqueçam, de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e participar, nos comentários, e para receber, nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos, um grande abraço, e até breve.